E no vídeo de hoje, tive um parque de diversões só pra mim. Fui no trem fantasma mais assustador de todos e fiquei presa na roda gigante. Todo lado passou bem no meio, gente. O lugar mais alto de todos. O vídeo de hoje é um pouco diferente porque eu resolvi alugar um parque só pra mim. Olha o tamanho desse parque. Ele é tão grande que eu nem sei por onde eu começo, gente, mas... Vamos olhar. Aqui a gente já entra de cara com esse brinquedo, eu acho que ele chama Minhocão. Tem também a roda gigante e pra falar a verdade eu tenho um pouquinho de medo de altura. Olha o tamanho dela. Eu acho que ela é a maior de Minas Gerais. Eu resolvi que o primeiro brinquedo que eu vou entre todos esses desse parque vai ser a roda gigante. Já vou ir no que eu tenho mais medo aqui. E é a roda gigante, gente. Vamos lá que aí eu já me aqueço pra ir nos brinquedos que estão mais suados. E eu vou totalmente sozinha aqui na roda gigante, gente. Eu tô com um pouquinho de medo, então eu vou escolher o carrinho. Eu acho que vou escolher um rosa. Gente, o carrinho que eu escolhi foi esse aqui. Eu já tô entrando aqui nele. Ele balança um pouquinho, mas... Acho que vai dar tudo certo. Gente, tá começando a subir agora. Aqui a roda gigante já tava subindo e ela tava ficando cada vez mais alta. Gente, ela é muito rápida. Tipo assim, não é tão rápida, mas acho que pelo fato de eu morrer de medo de lugares altos, pra mim ela é rápida. E olha isso, gente. Só pra vocês verem a altura que ela tava ficando. E nem tinha chegado no topo ainda. Mas realmente é uma vista muito linda. Eu tava bem andando na roda gigante. E ela do nada parou bem no meio, gente. No lugar mais alto de todos. Será que é um sinal pra eu não ter escolhido ela primeiro? Olha a altura disso. Tá muito, muito alto. Eu espero que ela volte a andar logo. Nessa hora eu já tava fingindo a normalidade de estar parada na parte mais alta dela. Eu não tava nem conseguindo falar direito, mas ela voltou a andar e finalmente deu tudo certo. Gente, como vocês viram, eu terminei de ir na roda gigante. E agora eu escolhi outro brinquedo. Eu vou no minhocão, porque nada melhor que ir num super radical e depois ir um mais devagarzinho. Olha aquele, gente, que legal. Ele é todo laranja. É literalmente uma minhoca. Eu tô muito animada, porque quando eu era mais nova eu adorava esse brinquedo. Então, vamos lá. O lado bom é que, como eu tô sozinha aqui no parque, não tem fila. Não tem fila nenhuma, gente. E eu cheguei aqui no minhocão, gente. Olha como que é grande. E, tipo assim, eu posso escolher o lugar que eu quiser, né, já que eu tô totalmente sozinha aqui. Eu acho que eu vou escolher logo esse aqui da frente. É o primeiro lugar, gente. Então, eu acho que deve ser mais emocionante. Gente, e ele tá começando a andar agora. Eu vou ficar bem assim, porque eu vou ser um pouquinho de medo. Aqui eu tava com medo, porque como ele demora um pouco pra realmente começar, e fica indo pra frente e pra trás, parece que em qualquer momento ele vai começar a andar rápido. Eu não me imagino. É muito emocionante. Agora ele já tinha começado a andar pra valer. E ele é muito, muito rápido, gente. Eu achei que ele ia ser um dos brinquedos mais suaves do parque, mas eu me enganei muito. Eu nem tava enxergando direito, porque meu cabelo ficava voando no meu rosto o tempo todo. Depois de muita adrenalina, finalmente ele tava acabando. Mas esse é um dos meus preferidos. Gente, depois de ter ido no minhoca, eu estou dando mais uma voltinha aqui. E eu decidi que eu vou ir na casa dos espelhos, porque eu nunca fui em uma. E aqui, na entrada dela, já tem casa do riso, gente. Porque eu acho que, como os espelhos têm várias formas, então a gente fica bem engraçado nela. Olha, entrando aqui, tem umas toas desenhadas aqui. E é até meio escuro, gente. Eu já vou ter que acender meu flash. Gente, é claro que dá até um medo. Segura eu, está aqui sozinha. É muito legal. Mas vamos ver. Vamos ver se não é legal. É muito legal, gente. Gente, tem vários espelhos legais. Tipo, ó, esse aqui é até normal, né? Parece que... Gente, olha o meu cabelo, olha aquele brinquedo. Normal esse. Esse aqui já é engraçado, gente. Cadê minha cabeça? Esse já é um espelho muito engraçado. Esse aqui, vamos ver o formato dele. É, assim... Diferente. Nossa, eu tô com uma cabeça aí, tá? Nossa, gente, esse é engraçado também. Esses espelhos são muito doidos mesmo, dá vontade de rir. Se eu tivesse com meus amigos, com certeza eu ia rir muito. Esse é um zoom, né? É um zoom que dá, né, gente? Esse aqui. Vamos ver. Esse. Ah, esse é legal. Eu fiquei baixa. A perna fica mais alongada e eu fiquei mais baixinha. Vamos ver esse aqui, gente. Ah, esse aqui... Esse aqui realmente é engraçado. Olha como é que fica. Mini perninha. Esse aqui... Ah, gente, fica mais magra, parece. Não vi muita diferença, não. Agora vamos ver esse aqui. Ó, esse também é legal, que eu fico baixinha. Ele é muito bacana, esse aqui, gente. Olha isso. Muito legal. Esse... Gente, olha o tamanho que eu fiquei... Meu corpo ficou todo achatado assim e agora eu tô no cabeção. Tô parecendo o Megamente. Vamos ver esse. Gente, olha esse. Que doido. Esse aqui... Ah, ele é tipo normal. Não, realmente, olha. Olha... Gente, cadê? Eu simplesmente perdi o meu rosto, que era esse filho, né? Esse aqui, vamos ver. Ó. Nada muito diferente assim também, né? Esse aqui, também, de boa. Ah, esse aqui a gente perde praticamente todas as nossas... Nossa, eu adorei esse. Eu acho que esse foi o meu preferido até agora. Ele... Muito legal. Esse aqui, ele é meio embaçado, então não dá pra ver direito. Mas é legal também. Normal também. Agora... Esse aqui, ó. Nossa! Meu Deus. O último. Normal. Começa a chegar perto, não acontece nada. Gente, muito legal aqui essa casa dos espelhos. Realmente, se eu estivesse com os meus amigos, eu ia dar muitas risadas aqui. Gente, olha. Eu acabei de sair da casa dos espelhos e pra mim ela é muito engraçada mesmo. E olha esse brinquedo aqui, gente. Esse realmente não é pra mim. Já até passei reto porque eu tenho medo. Agora, eu vou aqui escolher outro brinquedo pra eu ir. São tantas opções, né? É difícil escolher, ainda mais quando você tá aqui sozinha. Gente, eu tava andando aqui tudo e agora eu escolhi ir no carrinho bate-bate. Vai ser meio diferente pra mim porque eu nunca fui em um carrinho bate-bate sozinha. Gente, entrando aqui é até meio estranho porque tá muito vazio. Tá completamente vazio. Olha isso, tá completamente vazio. Pra mim isso é muito diferente porque eu nunca vi num bate-bate vazio. Gente, olha esse tanto de carrinho. E eu já sei qual que eu vou escolher. Eu vou escolher esse amarelo aqui. Ela tá aqui na ponta e eu até gosto de amarelo. Então, eu vou entrar nele. E tem muito tempo que eu ando de carrinho bate-bate, gente. Então, eu acho que eu vou ter que aprender do zero. Tem tipo uns comandos aqui. Eu acho que esse aqui acelera. Então, acho que é só isso. Eu só acelero e vou pra frente. Eu tô treinando aqui pra ver se eu sei dirigir. E pelo visto, eu tô indo até mais ou menos. Eu tô batendo. Mas é, carrinho bate-bate, né, gente? Normalmente, eu acho que é pra bater mesmo. Então, eu só vou seguir. Ó, eu vou tentar não bater nessa parede. Depois eu vou saber desviar antes. Olha, olha. É tão difícil quanto eu pensei. Mas, realmente, eu não estou indo no moto super rápido. Então, tá bem fácil. Só que não tem muita graça, assim. E um carrinho bate-bate sozinha. Mas, só certo pra eu treinar a minha direção mesmo. Agora que eu já tô andando aqui há algum tempo, eu tô começando a aprender. E, realmente, tá ficando muito divertido. Eu bati nesse carrinho, gente. Tinha muito tempo que eu não bati em nenhum carrinho, gente. Eu fui bem, eu acho. É, eu já dei várias e várias voltas aqui. Eu acho que eu fiquei quase uma hora andando de carrinho. Então, agora eu vou pro próximo brinquedo. Depois de brincar bastante, eu escolhi o trem fantasma. Esse eu sinto um pouquinho de medo. Eu sou um pouco medrosa, então... Vamos ver como é que é aqui dentro. Aquele ali é o motorista do trem. Tem, tipo, fantasma, gente. Um cara com um tapa-olho. É, agora só falta eu escolher o meu lugar aqui no trenzinho fantasma. E, eu acho que, mais uma vez, eu vou escolher o carrinho da frente. Porque, assim, eu vou ter a sensação de estar vendo tudo de pertinho. Então, eu vou aqui nesse banquinho. E, eu espero que o Magnissa me proteja aqui nesse trem fantasma. E eu tô começando a entrar no trem fantasma, gente. Ai, meu Deus! Olha isso! Gente, eu tô falando. Meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, eu já andei bastante aqui no parque. Então, eu sentei aqui pra dar uma descansada. E, eu sentei bem aqui perto do carrossel, porque ele é suave, não dá mesmo nenhum. E, eu tô achando muito legal essa vinda no parque, porque tem muito brinquedo. Coloca aí nos comentários qual é o brinquedo preferido de vocês no parque. Eu acho que o carrossel tem trabalhos muito lindos, fofos. Então, seria perfeito assim pra eu ir. Mas, eu não vou nele, não. Porque, antes, eu ia muito nesse tipo de brinquedo. Então, hoje eu quero fazer coisas diferentes em brinquedos mais radicais. Então, eu vou ter que ir em outro mesmo. Eu já nem sei mais em qual brinquedo que eu vou. Mas, eu acho que ainda tem muitas opções aqui pra eu ir. E, eu vou escolher o próximo agora. Depois de um baita susto, eu decidi que eu vou nesse aqui, gente. Olha, ele parece muito tranquilo. É de água, como tá calor. Mas, de qualquer forma, eu espero que eu não me morde. Mas, vamos lá. E, eu vou escolher um barquinho, gente. Pelo menos. Vamos ver. Acho que eu vou escolher um vermelho. Vamos ver se eu vou saber que eu vou tá esse negócio aqui, gente. E, eu aperto esse botãozinho aqui. Vai. Pera aí, eu tô indo de costas. Eu vou virar pra cá. Isso. Não, eu tô voltando. Gente. Eu tô voltando. Vamos ver se eu vou saber pilotar esse negócio aqui, gente. Eu nunca pilotei um barquinho aquático. É a primeira vez. Eu tô achando muito legal, assim. É tranquilo, até. Bem tranquilo. Ele é bem devagarzinho. Então, assim, bem leve pra depois ter saído de um trem de terror. Então, pra mim, aqui, eu tô conseguindo distrair bastante. Até aqui, eu posso pensar em roteiro, pegar um salzinho. Só não posso pular na água, né, gente? Sim. Realmente, não dá. Gente, foi muito legal ir aqui nessa piscina, que é um barquinho. Primeira vez que eu piloto, eu fui um barquinho na água. Eu achei muito legal. Ele é o mais tranquilo assim do parque. E vocês já foram nesse brinquedo antes? Eu acho que eu já fui praticamente quase todos os brinquedos e eu já rodei muito aqui no parque. Se vocês querem que eu faça uma parte 2 desse vídeo, passando a noite aqui nesse parque, também se inscreva no canal e deixa muito seu like. Amo vocês!